Os 60 quilos de maconha estavam sendo mandados para o Maranhão. Guilherme Duarte, paixão Montalvão, de 20 anos, foi preso quando despachava a droga numa empresa de transporte de cargas. Só que ele tentou enganar a transportadora, dizendo que os pacotes, na verdade, eram de cuecas. Os 60 quilos de maconha estavam dentro de três caixas de papelão. Agora, o interessante é que a droga, além de prensada, ela ainda está dentro desses balões aqui, para poder tentar impedir a passagem do cheiro. Agora, o que chamou a atenção é que o rapaz foi até uma empresa de ônibus tentando despachar toda essa maconha, dizendo que, na verdade, se tratavam de cuecas. Mas é claro que, quando eles sentiram o peso, eles descobriram que não era cueca. Ele teria feito a solicitação de um transporte interestadual de uma carga e o peso incompatível com o objeto que ele afirmava estar presente naquela carga. Seriam cuecas, cuecas que estão na nota fiscal de remessa que foi feita nessa empresa, no valor de R$ 170. O peso da carga, estimado em 60 quilos, aproximadamente, ele seria incompatível com o objeto que estaria alegado nesse transporte. Haja cueca para pesar 62 quilos e estarem condicionadas em apenas três caixas. Então, assim, é uma desculpa muito improvável que seja verídica. O Guilherme deixou a maconha na transportadora usando este carro. Ele disse para a polícia que trabalha como Uber e estava fazendo uma corrida. Essa situação do vínculo dele com a empresa Uber, ela não foi provada especificamente. Ele fez essa alegação. Segundo mesmo, ele tem contrato com a Uber e faz corridas para a mesma. Porém, como o veículo dele estava batido, ele não estaria podendo fazer corridas. Ele decidiu, optou por fazer corridas para particulares. O jovem diz que as caixas eram de um conhecido. E ele jura que achava que lá dentro tinha cueca mesmo. Você não sabia que era cueca? Sabia, não sabia. Não, estava tudo embaladinho, não sabia. Não sabia. Não sentiu cheiro? Não sentiu cheiro, não tinha cheiro. Não tinha cheiro. Ele não pegou a caixa? Não peguei, só abriu o porta-malas. Quem pôs a caixa? Ele, o rapaz que mora lá na rua. Mas as câmeras de segurança da transportadora mostram outra coisa. O Guilherme estaciona o carro. O comparsa dele tira uma das caixas do porta-malas e a coloca no carrinho. Guilherme pega a segunda caixa e põe por cima. E o comparsa põe a terceira. Essa é a primeira passagem do jovem pela polícia. Mas ele já teria levado outra encomenda para a mesma transportadora. Mandou 80 quilos de maconha para o mesmo endereço no Maranhão. Segundo informações que já foram levantadas preliminarmente, essa é uma segunda remessa de carga. É uma primeira remessa destinada à mesma pessoa. A pessoa já teria sido detida pela polícia do Maranhão.